O direito à literatura está de volta para debater o tema delinquência juvenil. Esse tema é tão fascinante que quando esse jovem, de quando em vez, como está tudo banalizado, aparece um caso desse do menino, com 10 anos, que usa arma e rouba. Todos nós sabemos disso, mas quando aparece algo assim na televisão e choca, é como o estupro de uma mulher por 30 homens, como isso choca a comunidade. Nós não precisamos descrever os fatos, nós temos que prescrever no sentido de por que isso acontece. Se precisamos falar, o grito que a mãe do Kevin fazia, no fundo, a sociedade pede para que... Por que isso acontece desse modo? O que vamos fazer com essa gente? É, mas é interessante, porque... Palavra aberta para vocês. Ao mesmo tempo em que tem essa questão de por que acontece e de buscar as causas, tem também uma invisibilidade. se coloca sobre essa questão quase que como se fosse um manto de invisibilidade e não se enxerga efetivamente estes elementos. Tem um conto do Rubem Fonseca que se chama O Outro e que trata exatamente dessa questão. É o conto de uma pessoa de classe média alta, um senhor, que ele começa a ser assediado por um delinquente, um jovem, diz ele. E aí ele chega no limite de todo esse assédio e ele acha que vai ser assaltado, que vai ser roubado, que vai ser morto. E no final ele se depara, ele consegue enxergar este outro e é apenas uma criança. E ele não conseguia ver aquela criança como criança. Ele enxerga o tempo todo aquele outro, aquela criança, como um jovem, um adulto. Então acho que isso também é importante. E acho que a literatura desvenda isso para nós. Nos mostra quem são estes outros. porque parece que no dia a dia nós lidamos com estas crianças, com estes jovens, como se eles fossem adultos. Adultos. E isso está na base da questão de querer diminuir a idade para a penalização. A ideia de que se eles se comportam como adultos, eles são adultos. E isso não é verdade. Não é verdade. E acho que não só a literatura faz essa previsão, mas a psicologia, as ciências sociais, a psiquiatria, vem tentando fazer essa interlocução. E dizem muito que... Eles fazem por obrigação. A literatura faz por talento. Por arte, né? Por arte. Por engenho. Os outros têm obrigação, né? Porque a ciência... O que acontece? A gente vê que a par, ao lado dessa invisibilidade, vem tudo por uma outra invisibilidade, que é a conduta, né? O comportamento. Mas eu tenho a impressão que a coisa não deve ser focada pelo lado do resultado. A conduta é óbvia. Todo mundo sabe que um adolescente, um adulto, que pratica infrações ou pratica crimes, ele está tendo uma alteração na conduta. Mas o problema não me parece que seja da conduta. E aqui no livro a gente percebe, e no Jorge Amado também, creio que no Pixote, do José Louzeiro também, o que a gente percebe é que há nesses sujeitos, além do problema da conduta, um fracasso do pensamento. O adolescente tem lá adiante um problema de antissocialidade porque ele não consegue pensar. E porque ele não consegue pensar os pensamentos. Porque ele é escravo de um presenteísmo, do aqui e do agora, que lhe retira a capacidade simbólica, lhe retira completamente a capacidade de sonhar. Mas aí eu teria uma questão, Jorge, com a tua experiência grande com esses adolescentes. A pergunta que eu sempre me faço, o que leva a essa diferença da concentração do delinquente do lado masculino e do lado feminino é, hoje é um pouco diferente, mas classicamente, a delinquência é uma coisa do lado masculino. Assim como a criminalidade, certos tipos de criminalidade, o sujeito com uma arma mata o outro, é difícil isso ocorrer do lado das mulheres. Por N razões. Primeiro, eu acho que, não sei, eu penso assim, que os meninos, dentro da dinâmica da sua construção emocional, a função do pai é completamente diferente do que de uma menina. Ademais disso, não é, Mário? A gente sabe que um delito, uma infração praticada por uma menina é sempre vista pela comunidade de uma forma atenuada. Ou não se informam as autoridades, ou não há necessidade, porque não é tão perigosa assim, é mais, se é mais condensanente. Entretanto, nos últimos anos, o que a gente observa é que as meninas estão ingressando nessa rota da criminalidade, principalmente a partir dos companheiros. Uma mútua dos companheiros sociais. Exatamente. Ela ocupa o lugar, ou ela protege o companheiro. Ela se oferta no lugar do companheiro, porque, sobretudo, no mundo do tráfico, ele tem que continuar, aspas, trabalhando. E ela, então, vai cumprir a sanção no nome dele. O que instaura uma realidade completamente diferente, a droga, por sinal, eu acho que muda todos os nossos conceitos. Certamente, certamente. E o componente, inclusive, dessa questão, que, digamos, não está presente necessariamente em Capitães de Areia, por causa do tempo, mas que hoje é o componente fundamental na discussão de Pixote e outros, já em Pixote, e estamos em Cidade de Deus, e todas essas questões hoje, o que é esta epidemia, pandemia de crack, de sub-crack dessa droga, e o combate, e de como os jovens são usados. Exatamente aí vem o uso que adultos fazem dos jovens, pela questão da penalização, que são as mulas da droga, por exemplo, nas grandes cidades. O exército de meninos que o tráfico usa. Mas, eu iria por um caminho mais clássico para pensar essa questão, que é a concepção de Márcia Almos sobre as trocas simbólicas. Ou seja, Márcia Almos nos dá uma ideia assim, quando as estruturas são simbólicas, as estruturas sociais são simbólicas, permitem o sujeito que se insere nessas estruturas simbólicas ter atos efetivos, ter comportamentos efetivos. Isso é o normal, o que se espera. Quando as estruturas são reais, os atos passam a ser simbólicos, os comportamentos. Ou seja, então, o ato infracional, ele é simbólico. Ele visa outra coisa, ele não é efetivo. O Bauman fala sobre isso também, sobre essa questão, que normalmente, quando um delinquente ele rouba alguma coisa, ele furta alguma coisa, ele não está querendo aquilo em si, mas aquilo que a coisa em si representa. Isso que significa uma conduta simbólica, nesse sentido. Mas, paradoxalmente, os adolescentes infratores são substancialmente concretos. têm uma incapacidade de imaginar. Nós examinamos 800 adolescentes de uma instituição e fizemos uma das perguntas, até por falta de experiência, como você se enxerga daqui a cinco anos? Nenhum dos 840 se enxergava daqui a cinco anos. Então, nós retificamos a pergunta. Como você se enxerga daqui a dois anos? E ninguém se enxergava daqui a dois anos. Passamos para um, terminamos em seis meses. E nenhum adolescente infrator entrevistado conseguia se enxergar daqui a seis meses. Isso aí é uma tragédia. É uma tragédia. Mas está em estruturas simbólicas. É uma questão que nós temos pensado muito, na questão de trabalhar literatura e escrita literária com... A gente sempre pensou na questão dos presídios e tal, mas também pensar nessas entidades que acolhem adolescentes e jovens, porque justamente o que nós temos observado é exatamente o quanto falta de imaginário, de simbólico, que a literatura e o fato de escrever literatura pode trazer para essas pessoas. Outro dia eu falava com a mãe, que dizia assim, olha, eu não entendo onde é que foi que eu errei. A gente tem limitações econômicas, mas fazemos tudo pelo nosso filho, trabalhamos para a melhor escola. E veja, eu chego em casa cansado, meu marido chega cansado, mau tempo a gente tem de ficar vendo televisão. Aí eu comecei a entender. Por quê? Já estava... Ela escreveu todos os problemas. Exatamente. Só tem tempo de ver televisão. É. Esse panorama é um panorama absolutamente empobrecido, que não permite o que a literatura tem por missão. Claro. Sim, e também a história de, Mário, dar tudo para o filho, sacrificar-se totalmente, até ser infeliz para que o filho seja feliz, simplesmente pode dar um tiro no pé. A questão é do que se dá, não é? Então, a entrada no simbólico é quando a criança entra no circuito do dom. Mas é o dom de amor. É o dom de amor. Ou seja, que a mãe lhe dá o que não tem. Ela não dá uma coisa. Ela dá o que não tem. Isto é o reconhecimento. Ao reconhecer a criança. Coloca a criança no circuito do dom. E ela oferece a essa criança a quem? Se ela oferece a um homem que ela reconhece, isso instaura um lugar simbólico para essa criança. E essa criança está nomeada. Exatamente. Sim. Agora, quando isso fracassa, o acesso a esse lugar vai se fazer de qualquer forma. O acesso significa como é que eu alcanço o trunfo. Os psicanalistas chamam isso o acesso ao falo. E nós podemos dizer, então, que a delinquência é o fracasso desse acesso. Desse acesso. É o fracasso imaginário. Sim. Por isso eu insisto na ideia do fracasso por uma incapacidade de pensar os pensamentos. Quem não é capaz de acessar por aí, encontrará uma outra via para fazê-lo. Então, se nós trabalharmos isso a partir da modernidade, da formação da modernidade, entre civilização e o barbárie, a noção da lei como interdição, essa nomeação, ou isso que nós estamos falando, o fracasso disso joga o sujeito numa espécie de barbárie que se dá de vários modos. Essa barbárie começa em casa, que pode ter condições estruturais objetivas fortes, pai que bebe, etc. E pode ter condições mais escondidas, que é aquela família que dá tudo para o filho. Quando a gente não encontra a barra da calça do pai, ou a barra da saia da mãe, não há dúvida que a próxima será a barra dos tribunais. Essa é muito boa. A barra da calça da mãe e do pai é condição de possibilidade para o sujeito se enquadrar, para usar uma linguagem bem simples. O direito à literatura vai para o próximo intervalo, para mais um intervalo, e na volta a gente continua essa discussão, talvez aproximando isso do papel dos meios de comunicação, da invisibilidade e da questão dos desejos de uma sociedade de consumo. Por exemplo, os rolezinhos de São Paulo e Rio, me parece que apontam para essa discussão. Já volto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto